Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Passaporte, Decolar. É, a Decolar lançou um programa de pontos. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Decolar lança seu programa de pontos, Fidelidade para os clientes Decolar. Vamos entender um pouquinho como que funciona então esse programa de pontos, se vale a pena ou não. O objetivo do programa é que os clientes que compram passagens pelo site da Decolar ou aplicativo da Decolar se tornam infiéis, né? Vai juntar pontos, poderão usar os pontos para trocar por passagens, por shows, eventos da Decolar. Tudo que a Decolar tem, o programa Decolar Passaporte, o cliente poderá então usar os benefícios para poder adquirir produtos do site da Decolar, tá certo? Você vai preencher seus dados no site da Decolar, ele é gratuito, você não vai pagar nada para preencher seus dados e se cadastrar no programa Decolar Passaporte, tá certo? Todas as compras que você fizer pelo site ou pelo aplicativo, com exceção de cruzeiro e ônibus, você vai juntar pontos no programa Decolar Passaporte. Neste primeiro momento, ônibus e cruzeiro não está valendo, tá ok? A pontuação é a cada um dólar gasto, você ganha um ponto Decolar, né? Então se você comprar passagem aérea, um ponto. Se você fizer reserva em hotéis, pacotes, ingressos, dois pontos, tá? Por dólar gasto, tá ok? Dá uma olhadinha na ilustração da imagem. Toda a Decolar, acumule e troque seus pontos em todos os produtos do site. Combine forma de pagamento, use seus pontos, combine-os com qualquer outro meio de pagamento. Seus pontos não expiram, troque quando quiser, tá? Acumule pontos e milhas aéreas. Os pontos têm validade por 18 meses, tá? Então terá a validade de 18 meses os pontos que você adquirir no Passaporte Decolar. Agora vamos entender a categoria no Decolar Passaporte. Acompanhe comigo na tela do vídeo. O programa conta com três categorias. Viajante, para quem gastar até 6 mil em 12 meses. Explorador, para quem gastar entre 6 mil e 1 e 19.999 em 12 meses. Global, para quem gastar 20 mil ou mais em 12 meses. Então vocês estão vendo esse passaporte rosa aí, né? Que é, no caso, o passaporte viajante. Você acumula 1 dólar é igual a 1 ponto em compras de voos. 1 dólar é igual a 2 pontos nas compras de outros produtos Decolar. Mais atendimento preferencial por telefone. O Passaporte Explorador, você a cada 1 dólar ganha 1,2 pontos em compras de voos. 1 dólar é igual a 2,4 pontos em compras de outros produtos no Decolar. Mais atendimento preferencial por telefone. E você acumula 20% mais que o Passaporte Viajante. Passaporte Global, compre mais de 20 mil por ano na Decolar e obtenha Passaporte Global. Você acumula a cada 1 dólar 1,4 pontos em compras de voos. 1 dólar é igual a 2,8 pontos em compras de outros produtos. Mais atendimento preferencial por telefone. Mais concierge Passaporte. Acessoria exclusiva para planejar suas viagens. E você acumula mais 40% mais que o Passaporte Viajante. Então está aí para vocês o novo programa Passaporte Decolar. Lembrando que eles também lançaram juntos os cartões Decolar Visa, variante Gold, Platinum e Infinity pelo Banco Santander. São cartões co-brand com as três versões, sendo o mais top o Visa Infinity, na qual te daria dois acessos gratuitos ao programa Launcher Key. E no caso o Platinum também te daria acesso ao programa Dragon Pass, junto a Visa. No caso, teria que pagar a entrada. O Visa Infinity, dois acessos gratuitos. Além de ter a maior pontuação no cartão também, o Visa Infinity, todos emitidos pelo Banco Santander. Temos um vídeo, este que eu estou mostrando na tela do vídeo, que é o vídeo Decolar com os cartões Visa. Ok? Já postamos ele, inclusive, aqui no canal. Gente, está aí para vocês então o novo programa de pontos Decolar. Leandro, o que você achou? Gente, é um programa ainda em construção, serve mais para viajante, conforme vocês estão vendo aí, hotéis, avião, por enquanto não tem pontuação para ônibus nem cruzeiro. Então ele é um programa mais voltado para viajantes. Quem gosta de viajar, curtir a vida aí, o Passaporte é legal. No entanto, se você estiver pensando em juntar milhas e transferir para outros programas de pontos, não pode. É um programa de pontos voltado para o Passaporte Decolar. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Eduardo Costa, um grande abraço. Tcheli Lini, um grande abraço. Jamar Timote Silva, um grande abraço. System Global, um grande abraço. Luciano do canal, fique sabendo, um grande abraço. Meu amigo, Luciano, que vai vir para São Paulo agora em março, vai me pagar um café para mim aqui, é verdade? Luciano, um abraço, meu rei. Tamo junto, firme e forte, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.